Oi gente, tudo bem? Começando aqui mais um vídeo A Sol tá vindo pra cá Tô só esperando ela terminar ali De trocar o Adria Que ela vai vir pra cá, que eu vou fazer uma Uma vitaminazinha pra nós Só pra mim e pra ela, porque a Alissa já Já comeu Mas eu já vou fazendo ali Enquanto ela não chega Descabetal, eu lavei De estar armado desse jeito, mas tá Cheirosinho, ó E é isso, vou fazer aqui Gente, já havia cortado Eu tinha cortado as bananas já Coloquei no congelador pra ficar geladinha só Então eu vou colocar aqui Não sei se vai ser muito Aqui Vou colocar O leite Vou colocar também, gente Farinha lá É difícil gravar e colocar Já vai Já vai, peraí Deixa eu pegar minha chave Vem, merenda Né, querida Olha a banha na vivinha, né Deixa eu ir embora Gente, a Sol já foi A Alissa tá ali Dormindo Começou a chover agora Maravilha Maravilha Agora eu tô ali fazendo uma jantinha Esperando o Messias chegar Pra nós jantar Pra gente jantar E é isso Tá brincando de boneca Deixa eu matar a filha Desse jeito Bom dia, gente Acordei A Alissa foi pra creche Gente, hoje a Alissa acordou Seis horas da manhã Seis e meia da manhã Na hora certinha de ir pra creche Ela acordou no pique Foi animadíssima pra creche Acho que é porque ela ficou esses dias sem ir Aí agora foi animadíssima Enfim Agora eu tô aqui fazendo Minha comida Fazendo meus trens Que aí o Messias vai me buscar depois É uma correria de manhã Tem que fazer um milhão de coisas Eu arrumo Deixo tudo arrumadinho à noite E de manhã eu só faço comida Esses trens, sabe? Agora eu tô fazendo ali um cafezinho também Pra me tomar E... Fazendo um cuscuzinho pra levar pra Marina Meu marido, tu me agradece Eu sei que tu vai estar vendo esse vídeo Eu sei que tu vai estar vendo esse vídeo Enfim, gente Agora eu tô... Eu vou ali cuidar, né? Tomar um banho Pra ir ralar um pouquinho Lá no serviço Depois eu volto aqui com vocês Agora estou sozinha Estou sozinha em casa A Alicia teve um evento hoje na creche E ela foi participar Aí vem só mais tarde Eu vou ficar sozinha sem ela hoje Estou aqui fazendo um cafezinho Meu cabelo Vou lavar meu cabelo hoje Tá só o olho Fazendo um cafezinho aqui pra mim agora De lei, né? E é sobre isso Estou mostrando meu dia pra vocês Acho que hoje eu vou Dar uma arrumada no meu guarda-roupa Tá precisando Gente, já tomei banho Já comi Não lavei meu cabelo Porque eu vou lavar meu cabelo mais tarde Porque eu vou hidratar ele Tá precisando Vou abrir aqui essa janela, né? E é isso Agora eu vou começar a arrumar Minha bagunça aqui desse guarda-roupa Galera Já organizei mais ou menos aqui Do meu jeito, tá, gente? As calças Aqui é conjunto Blusa e short que é conjunto Colocando os vestidinhos aqui Macacão E aqui é os Ui Os casacos E aqui, ó Eu tô passando Tô passando roupa Igual esse conjunto ali Eu também já passei Tava tudo amassado Eu tô passando esse daqui Pra poder Guardar Pra não guardar assim Olha o jeito que tava esse aqui, gente Aí eu vou passar já Pra deixar no ponto de usar Essa calça é linda, inclusive Depois eu quero fazer uma fotinha com ela Quando eu usar Tô cansada Tô aqui em cima do puff, ó Porque eu não alcanço aqui em cima A parte de cima E aqui em cima Eu já limpei Olha Já limpei Coloquei um negócio ali Aqui desse lado aqui Não tem nada Só uma caixinha ali Que eu pus Enfim Se vocês verem A bagunça Ainda tem essa parte aqui do meio Essa parte aqui Vou dar um spoiler Olha Não vou nem mostrar, gente Porque tá uma bagunça Essa parte do meio E essa parte de cá Que tá uma bagunça também de cima Eu joguei tanta coisa aqui no chão Que eu vou jogar tudo no lixo Isso aqui é só a baderna Que tava aqui dentro Agora meu guarda-roupa tá livre Vou mostrar pra vocês Gente, olha a belezura que está o meu guarda Isso aqui é capa de chuva Então eu vou guardar, tá? Porque isso aqui é É nosso mesmo É capa de chuva, né? Não pode jogar fora Mas essas outras coisas Essa escova elétrica Que eu vou jogar fora Que eu nem uso Roupa, gente Vou jogar fora Tem muita coisa Minhas coisas, ó Estão tudo arrumadinha Do mês que eu já arrumei Agora só falta a parte do meio E essa parte aqui Que tá uma zona Vamos lá Eu Definitivamente preciso Comprar um guarda-roupa Pra Alicia Porque a próxima arrumação Vai ser o dela Mas aquela cômoda ali Não cabe mais nada, gente Tá tudo Esborrotando Olha o meu cabelo Tá tudo esborrotando Não sei o que é que eu faço Eu preciso comprar um guarda-roupa Pra ela Porque tem até coisa dela aqui, ó Bolsa, esses trem Sapato E cômoda Não dá pra guardar Entendeu? Não dá Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês Pedir ajuda Pera aí Gente Messias comprou isso aqui, ó Cadê? Põe assim Não vai dar pra mostrar ele tudo Que deixa assim, sabe? Penduradinho Achei a coisa mais fofinha do mundo Tipo, pra colocar no quarto da Alicia Com umas bonequinhas de pano Mas eu não sei ainda o que é que eu faço com esse aqui Não sei se eu coloco no quarto dela Não sei se eu coloco aqui no meu quarto Me ajudem Por favor Pronto, gente Olha Ali em cima ficou assim Aqui dentro tem coisas do Messias Que ele gosta de mexer com o celular Essas coisas Eu tô com a chuchinha aqui no dedo Aí minhas coisas assim, ó Tudo ok Coloquei os cintos aqui Vai ficar aqui por enquanto É... Aqui, ó Conjunto Conjunto Calça, 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 calça Calça jeans Vestido Macacão Aqui são os casaco e blazer Ó Aí ficou assim Só falta limpar agora o espelho Que tá imundo E aqui no meio Parece uma louca Aqui no meio ficou assim, ó Esse aqui vai ficar aqui por enquanto Aí eu coloquei minhas bolsas aqui Eu só tenho essas três bolsas, gente E minhas maquiagens Que são poucas Eu ainda vou atualizar minhas maquiagens Todinha Vou jogar essas aqui fora Aqui embaixo Deixei assim, ó Porque os tênis Eu coloquei tudo aqui em cima E aqui é a coxa de cama Aí desse lado Desse lado Tem esse aqui O aerosol da Alice Ela destruiu a caixa Mas tudo bem Aí aqui tem mais tênis, ó Meio do Messias Aí aqui as coisas do Messias Tá quase sem nada, gente Porque eu tirei metade pra lavar Tirei metade das roupas dele pra lavar Tava tudo cheio de poeira Eu peguei e organizei Só as que tava limpa E as outras que tava empoeirada Eu peguei E deixei aqui Tem que tirar a bermuda dele aqui também Pronto, acabei, né? Graças a Deus Agora só falta aqui também Tô organizando Esse aqui eu deixei aqui por enquanto Isso ali é pra jogar fora Tudo isso é pra jogar fora Agora eu vou organizar o resto da casa Depois eu volto aqui com vocês Gente, já limpei aqui o chão do quarto Vou tirar aquele negócio da lixo E aqui a sala Tudo limpinho E agora eu vou pra cozinha Uma coisa que eu aprendi com minha mãe, gente Sempre começo pelos quartos e a sala Cozinha por último Porque como a cozinha tem mais oleosidade Aqui agora fora também Aí deixa por último, né? Porque se você limpar a cozinha primeiro Vai jogar óleo na cozinha todinha Aqui tá tudo ok Curtindo aqui também Agora vamos pra cozinha que tá suja Ó Gente, tomando a vitaminazinha Temos visita aqui, ó A criança doidinha pra levantar Levanta aqui, meu filho Olha, gente Hello, galera Se inscreva no canal, dê um like Não sei nem se é pro canal Sente aí, sente Você quer abacate? A gente tá aqui esperando agora Meu primo Minha da Sol E a cunhada dela que vai chegar hoje Lá de Fortaleza E a minha sobrinha E a sobrinha dela E a Léo que é minha? Prima Prima, mãe chama de sobrinha Por quê? Ela é prima lá longe É, ela é prima segunda da Bena E aí A hora que eles chegarem, gente Eu vou filmar a chegada dela Vai ficar aqui gavrado Eita, gente Também tô nessa, gente Tá ansiosa aqui Você tremendo Gente A Alícia chegou A minha já chegou A cabecinha dela Vem, mamãe Vem, Betinha E essa bandeirinha ali Que ele inventou Oi, princesa Você chegou da cabecinha, mãe? Oi Oi Gente, minha filha já tá fazendo birra Gente, minha filha já tá fazendo birra A minha filha já tá fazendo birra Minha filha aqui fazendo birra Tô, tô gravando pro YouTube Gente, olha a Bia chegou, gente Chegou de viagem Não Não Tá fumando Gente, do nada apareceu Com a minha mãe Podia almoçar aqui Meu Deus Nada não Olha que bacana É, mamãe A gente só viu Por que que é bonita, mãe? Hã? Por que que é bonita? Não é bonita É bonita, mas não muito, não É, porque Ela assim Ela tem a alça aqui, não tem? Não tem Pra usar do ladinho assim É, então assim Essa aqui eu achei bonita Mas pra usar só pra carteira, não é não? É exagerada Que susto, mãe Gente, tô na luta pra mim voltar A criança não deixa Pega Gente, vamos dar um samos Frango Cucuz, macarrão Alice Você peidou Você peidou, minha filha Tem feijão também, mas Tem que temperar e abrir a panela E eu tô com preguiça Pequizinho E reflí Essa vai tá lotada, gente Gente, tá já Você monitora Para a gente comer Vamos ir, olha Isso que eu tô botando As camisinhas indo pra igreja Olha, gente Caminadinho Eu não vou usar o meu Porque não tenho roupa de baixo Tô indo com a calça Assim Frouxo Vamos embora Eita, Basilela We're gonna keep it low key Agora, o que foi? Agora eu vou ver se eu dou um jeito nesse cabelo, gente. Porque eu lavei, dormi com ele molhado. E aí ele ficou assim, ó, todo... Agora eu vou dar um jeito nesse cabelo, porque eu vou sair. Vou ali na minha sogra. Comer um churrasquinho. Né? Vamos dar um jeito nessa cara, pelo amor de Deus. Já baixa esse zafo até aqui. Olha, gente. Ficou fofinho esse canto, né? Eu quero ver se eu arrumo alguma coisa pra colocar naquele negócio lá que eu mostrei pra vocês. Vai derramar, meu amor. Cuidado, viu? Seu filhos! Agora eu vou ver uma roupa aqui e vou arrumar esse cabelo. Olha, gente. Vou assim. Simplesinha mesmo. Ó, de calça. Rasteirinha. E blusa. E o cabelo ficou assim. Coloquei só um... Um blózinho na boca. Posso pôr muito batom, porque eu tô com essa afta, né? E aí... Ficou assim. Agora eu vou esperar o Messias pra gente vir. Já tá quase chegando. Gente, vou lá na Sol agora. Vou esperar o Messias lá. Tá lá por enquanto, batendo papo. Gente, eu cheguei aqui na Sol. Almoçando a merenda na hora da janta, né? Manda esse vídeo pra Marina e falar pra ela que vai ser assim, viu? Marina. Tudo bom, Marina? Ela vai assistir esse vídeo, viu? Vai, fala pra ela. Passa o recado. Você vai almoçar na hora da merenda, vai merendar na hora da janta, vai almoçar. Hã? Vai almoçar no café da manhã. É. Ou merendar... Isso tudo se o neném deixar. Tá brincando, Marina. É tão assim também, né? É. Dá um pedaço. Não quero. É bom, viu? Ficou bom. Ah, tá na minha boca. Com requeijão. Ai, não gosto de requeijão. Oi, neném. Olha aí, dá oi pra você. Oi, neném. É, meu amor, velho. E aí, meus queridos? E aí, meus queridos? Tem como você fazer um pix pro pai? É, tem jeito. É que tá, tem jeito de sentar a barba, né? Aham. É. Com essa... A veri... É... E do pai? É, como é que ele fala, rapaz? Ele fala assim... Ele não tirou essa barba, não. Dua por favor. A mim, você é somo feio, agora. Você é sombido muito. É muito feio, rapaz. É muito feio. E agora? Acostou muito bem. Ela vai ficar. E agora? Tá bom fazer isso já só assim. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá, né? Ela é calorenta, né? E pra se dar, tá, tá, tá lá? É, agora a gente já tá aqui, já comeu. Tá só na preguiça. E aí, eu vou encerrar esse vídeo aqui mesmo, porque senão vai ficar muito grande. Deixa o like. Se inscreve no canal. Fala aí, Marina, pra eles. Se inscreve no canal. Deixa o like. E compartilha pra gente ganhar mais inscritos. É louco mesmo. Eu tô e avisando porque...